Vou-me embora, vou partir, mas tenho esperança Decorrer o mundo inteiro, quero ir Quero ver e conhecer Rosa Branca E a vida do marinheiro sem dormir A vida do marinheiro branca flor E a luta do mar com talento E adeus, adeus, minha mãe, meu amor Eu hei direito de voltar com o tempo Adeus, adeus, minha terra, vou partir Mal de ti jamais direi a ninguém Tal no mundo muita volta quero ir Não sei se cá voltarei, não também Vou-me embora, vou partir, mas tenho esperança Decorrer o mundo inteiro, quero ir Quero ver e conhecer Rosa Branca E a vida do marinheiro sem dormir E a vida do marinheiro branca flor Que anda lutando no mar com talento E adeus, adeus, minha mãe, meu amor Tenho esperança de voltar com o tempo E adeus, minha mãe, meu amor Outro